Então, pessoal, se liga só no que eu recebi recentemente da Sony, grande parceiro aqui do canal. Manda diversas coisas, como os controles novos deles. Bom, eu tô postando tudo isso lá no Instagram. Geralmente, normalmente, naturalmente, eu posto sempre por lá esse tipo de coisa. Só que dessa vez eu resolvi mostrar aqui, porque a caixa tava aqui do lado. Por que não, né? Inclusive, me segue lá no Instagram, arroba de menor11oficial. Eu não tenho nick de menor11, porque alguém já tinha pegado antes. Então, eu demorei pra entrar nessa vibe de redes sociais, por isso que, bom, todos os meus nomes são diferentes. Tipo, Twitter é de menor oficial, Instagram é de menor 11oficial, etc. Então, se liga só no que a gente recebeu aqui, cara. O fone de ouvido do PlayStation 5, sem fio, maravilhoso, versão todo preto, tá? Cara, a qualidade desse negócio aqui é absurdo, velho. É muito delicinha. Eu já tenho a versão dele preto e branco, né? Que eles também mandaram. Então, assim, eu tô com o kit completo do PlayStation 5 aqui. Inclusive, os dois controles ali, né? Aqueles bem bonitões. Eu postei uma foto lá. Deixa eu até pegar aqui pra vocês verem. Olha só a cor desse controle. Que negócio maravilhoso, velho. É muito lindo. Dá dó de usar isso aqui, tá? Tem a versão todo preto também. Postei foto lá no feed do Instagram. Me segue lá pra ver mais. Fala aí, pessoal. Tudo legal? O Jimmerer aqui, ou o Demer para os mais chegados no canal, trazendo mais Resident Evil 4 VR pra vocês. Esse aqui é o último episódio da série. Então, desde já, se for possível, deixar o like aí no vídeo ajuda demais na divulgação do canal. E na divulgação dessa série aqui, muita gente tá assistindo o primeiro episódio e não tá sabendo que tá rolando série já. Que já tá acabando a série. Então, bom. Ajuda aí a gente que o YouTube faz o resto, né? Tipo, com as métricas e tal. Nos últimos dois vídeos, parece que o YouTube matou o alcance do canal na metade, velho. Foi bizarro. Bom, o negócio parou de gravar sozinho. Por isso que eu tava sempre começando o vídeo já com óculos na cara. Porque ele para de gravar quando a gente coloca, tipo, tira ele do olho, né? Então, bom. Cá estamos nós de novo gravando. Pep. Agora sim. Ódio sincronizado. E podemos... Dá-lhe! Cara, esse campo de batalha aqui vai ser muito louco. Mas vamos lá então. Cara, vai ter Sadler nesse vídeo. Quero só ver como é que a gente vai fazer. Vamos pular aqui rapidão. Vai, vai, vai. Vai, mano. Caraca, essa conversa aqui é muito longa, velho. Que isso? Sadler tá carente? Carentão aí. Cara, vocês falaram que tem como. Tem como colocar pra eu aparecer nas cutscenes mesmo. Eu vou tentar mexer nisso aqui. É esse botão aqui, né? Que mexe. Se a gente vem nessa área aqui, com o porto em movimento. Tarará. On. Câmera orientation player, beleza. Câmera shake on. Deixa eu ver. Cinematic window. Ah, aqui é pra deixar pequenininho. Falaram que dava pra colocar as cutscenes, tipo, na minha cara mesmo, sabe? Só que pelo visto não dá não. Ah, esse aqui. Daí deixa a telinha cinemática menor se eu deixar aqui, ó. Então não tem isso não, pessoal. Vocês estão viajando, brud. Eu acho que é isso, né? É. É. Bom, então beleza. Ah, deixa eu voltar. Sem salvar nada. Que arma que eu tô aqui? Uh, tô com riflão, moleque. Cinco bala. Cinco bala e é isso aí. Acabou. Não tem mais. Ha, que legal. Ai, meu Deus. Não atira em mim não, parcer. Sou gente fina. Tá, esse aqui nunca vai funcionar bem. Como assim, já? O cara já tá mandando a gente pegar cover pra atirar aqui. Beleza. Cuida de tudo aí então, brother. Tá no helicóptero. Ele já tá realmente cuidando. Cara, o modo normal é muito bizarro em algumas coisas, né? Por isso que eu nunca jogo jogos no modo easy, normal, quando é jogo mais atual. Porque é uns negócios muito bizarro que eles fazem. Um colátero de três no scope. Depois eles falam pra usar ainda o rifle da forma normal. Pelo amor de Deus, né? Vamos combinar que assim, ó, é muito mais divertido, né? Olha isso. Olha que tesão. Olha que delícia. Vai dizer. Ah, pelo amor de Deus, né? Tá maluco. Já tá mandando ela pegar cover de novo? Não quer cuidar de todo mundo sozinho, é isso? Não quer mais minha ajuda, não? Caraca, chatão tu, mano. O cara querendo ajudar a gente, né? Ó, já estourou o rolê todo, já. Eu não preciso fazer mais nada lá. Apareceu até uns inimigos lá de cima. Uh, eu caindo aqui. Bom, eu nunca faço esse caminho nessa parte. Eu sempre vou por ali, ó. Ai. Tá bom, pode esperar tudo aí, então. Fica à vontade. Ai. Bom, eu tô olhando muito pra lá, tinha que girar normalmente. Pronto, agora sim. Vou montar os caras assim, que é mais delicinha, né? Quando você pega direitinho na pistola, véi, ela fica muito delícia de usar. Porque não treme nada. Olha isso, olha isso. Ó. Não treme nada, nada, nada. Eu tenho 35 balas aqui pra vocês. Pode ficar à vontade. E vai ter pra todo mundo. Olha, ele já tá atirando aqui, já. Meu Deus. Calma aí, Mike. Pelo amor de Deus. Dá um tempo pra gente se divertir também. E é toda a diversão pra ele, cara. Que mesquinho. Fica de boa aí na sua. Não me explode aqui, não. Meu Deus do céu. Ele já explodiu. Ele já explodiu em cima da gente. Ó. Já abriu o caminho. Caraca, Mike. Isso tá foda mesmo. Corre. Calma. Eu tô muito nervoso. Não morreu. Que tipo de cera é o senhor? Não morreu. Eu só queria atirar na mão dele. Calma, não. Tá caralho em mim. Será que eu consigo acertar ele daqui? Que tipo. Ah, tô atirando na máquina. Ah, que mentira, pô. Assim não dá. Assim não dá. Aqui tem que chutar mesmo. Pô, não consigo pegar mais erva. Por isso que eu nem subi ali. Porque ali costuma ter uma erva. Ah! Eu não esperava por essa. Eu não esperava por essa. Caraca, velho. Ah, por que eu tô tentando usar erva? Pelo amor de Deus. Foi só um foguinho, né? Ó, amigo. Pega essa daí. Maldito. Ó, o cara já tá mandando eu pegar couve de novo, velho. Calma, calma. Ô, Mike. Calma. Oxi. Vai, granada maldita. Deixa ele explodir tudo lá, vai. É porque também eu nunca acostumei a ficar muito tempo nessa parte, né? Eu costumo passar sempre correndo isso aqui. Pra gente agilizar. Porque dá pra zerar muito mais rápido o Rei 4, tá ligado? É porque eu tô realmente aproveitando os momentos aqui. Matando os caras. O que é muito delicioso matar os caras. Tipo, atirando assim, ó. É realmente uma experiência muito... Caraca, eu fiz o cara dançar bonito ali, hein? Minha mão começou a bugar com o tiro. Ah, caguei um pouquinho. Caguei. Eu já sou rico. Ah, tá. A gente vai precisar do senhor. Ah, eu posso usar um pouquinho também das Magnum, né? Pelo amor de Deus. Vamos usar um pouquinho... Ah, tô com pouca bala ali. Vamos usar um pouquinho também desse monstro aqui, que eu acho que vai matar o JJ com um tiro. Nossa senhora. Aparece aí, bundão. Vai. Toma. Fica de boa aí. Matou com dois tirinhos só. Ah, eu errei um tiro. Aí não, né? Ah, que é ostentação fora do normal, né? Tá maluco. Ah, a gente pode por cima... Tá atirando em mim? Mate do céu. Minha Broken Butterfly. Mano, esse cara... Coitado, velho. Nem sabia o que tava acontecendo. Como é que vai ser isso aqui, será, hein? Ah, ia ser muito legal, né? Segurar aí. Caraca, é assim mesmo? Tá. Eu só tive que fingir, né? Marra de ouro. Que vale mais do que dinheiro. Cadê minha arma, velho? Ah, porque eu tô torto. Caraca, Mike. Que grosseria, hein? Nossa senhora, velho. Que grosseria, cara. Tá maluco. Não... Ai, que bom que não deu pra eu pegar. O Mike já tá tirando os caras lá da frente, é uma impressão. Enquanto a gente tá aqui bem de boassa, catando dinheiro. A gente tem um shotgun, hein? Ah, já tem inimigo lá na frente mesmo. Que legal. Ó, tô ficando bom em atirar no escopo, hein? É, foi só abrir a boca. Cara, mas que folgado o senhor, hein? Nossa senhora. Eu preciso de uma nova expressão pra quando acontece esse tipo de coisa. Nossa senhora não é uma boa expressão. Eu não acho, pelo menos. Mas é porque eu pego costume. Tipo, meu Deus do céu, nossa senhora. Daqui a pouco o pessoal tá achando que eu sou crente, velho. Mas é contra. Eu só não sou mesmo. Ai, caraca. Calma aí, rapaziada. Tá vendo? Ó, calma. É instantâneo. Ah, isso é legal. Eu ia tentar atirar assim, velho. Tá ligado? Será que dá pra atirar assim? Assim? Olha as maracutaia que eu tô fazendo, né? Meu Deus, eu tô virado pra câmera? Eu tô virado pra câmera ainda. Ah! Ah! Eu acabei de tirar de Magnum numa dinamite, velho. Meu Deus do céu. Aí, ó, viu? Meu Deus do céu. Por quê? Tem tanto expressão melhor. Começa a falar igual e do caramba. Não é real que todas as expressões têm alguma coisa a ver com religião, né? Tipo, credo. Credo em cruz. Ai, ai, caraca. Ah, o caraca, velho, é uma boa. Ah, não faz isso comigo não, rapaziada. Eu tô só passando aqui, pô. Eu tenho colete à prova de bala, amor. Ô, maluco, que isso? Você não fazia esse tipo de coisa antes, não? O cara só largou a minigun e veio me dar um abraço, velho. Caraca, eu quase não tomei dano. Que isso, mano? Nunca vi esse tipo de coisa, velho. Será que eu consigo dar um... Ah, ia ser muito legal se pegasse um cara lá embaixo, né? Pô, eu não vou recarregar isso aqui, sinceramente. Eu vou tunar alguma coisa dela depois. Bom, isso aqui eu já tô full. Caraca, eu tô sem arma. Antigamente, quando eu era mais novo, eu tinha muito problema com esses vícios de linguagem. Só que o problema era que era com palavrão. E daí eu fui parando com isso porque eu comecei a achar meio desnecessário, tá ligado? Principalmente em Brasília. Em Brasília a gente fala muita gíria, então a cada três palavras eu mandava uma gíria. Isso daí me deixava meio agoniado. Um dos primeiros passos pra mim seria, tipo, melhorar o vocabulário. Tem mais... Tem um vocabulário mais vasto mesmo. Eu precisaria ler mais pra isso. Caraca, mas já tá... O cara já tá falando já pra eu pegar cover porque ele já quer explodir todo mundo. O cara já quer se livrar de mim. Você estourou que lado? Ah, estourou o lado de lá. Ah, você facilitou a minha vida num tanto, cara. Dinheirinho? Vocês estão ficando ricos. Vamos lá. Então, pessoal, esse aqui é o último episódio da série, mas não quer dizer que o canal vai acabar os vídeos. Logo, logo vai lançar aí o GTA Trilogy, né? Que é a versão remasterizada do GTA San André, GTA 3, GTA Vice City. Pretendo fazer vídeo do GTA San André de novo, fazer uma série. Já que faz tanto tempo que eu não faço série de GTA San André, vocês pedem tanto, tanto, tanto. Aproveitar esse momento é ideal, né? Eu acho. Mas daí eu pretendo fazer uma série mais numa boa. Não vou correr com vídeo nem nada. E daí dá pra manter duas séries ao mesmo tempo no canal. Então seria tipo de GTA San André, tô vendo de jogar Forza. Talvez até o Call of Duty Vanguard. Eu acho que eu não vou fazer série do Vanguard não, mas eu queria fazer um vídeo dos zombies. Que eu acho legal. Curto muito jogar zombies. Só tô precisando de alguns amigos pra jogar. Porque o pessoal não comprou o jogo, né? Hoje em dia o jogo tá tão caro que... Os jogos, no geral, estão tão caros que, tipo... O pessoal que eu costumo jogar normalmente, né? Tipo o Gado, a Dona e tal. Tão com dificuldade de comprar. Mas eu acho que a Dona já pegou. Vou ver. O Léo também quer participar. Mas vai ser legal, né? Gravar. O Léo. Pra quem não sabe, o Léo é o que jogou... Vai, mano! É o que jogou Resident Evil 5 aqui no canal comigo. Tem série de Resident Evil 5 no canal. Duas séries, inclusive. Então vocês podem aproveitar nas playlists. Na dúvida, mano. Sempre joga no Google. Tipo, será que o Dami já gravou Resident Evil 6? Joga de menor 11, mais Resident Evil 6. No YouTube. Daí aparece. Ah, legal. Aqui eles tiraram a cutscene quando você apertava X. Aqui você próprio olha. Assim que eles deviam ter feito na maior parte das cutscenes, tipo, inúteis. Tem várias. Porque no VR não tem necessidade, né? O que é isso, velho? Nossa, mano. Enfrentar o Saddler na faca com... No VR deve ser muito legal. Só na faca. Porque no jogo normal... No VR deve ser mais fácil do que no jogo normal, né? Porque o difícil do jogo normal é porque o Leon não alcança alguns olhos ali. Alcança, mas assim, é mais difícil. Agora no VR deve ser bem mais fácil. Ou VR, como vocês preferirem. Vocês acreditam que teve gente me corrigindo? Pela forma que eu pronuncio Rufi? Achando que eu tava falando, tipo, Rufi com R. Pô, galera. Aí vocês me complicam. O pessoal não sabe meu histórico com One Piece, né, velho? É porque a pronúncia é correta, né? Dos Japa. Ele se escreve com L, só que os caras eles não pronunciam L com Lufi. Eles falam Rufi. Nossa, vai dar pra fazer o glitch do Regenerator aqui. A gente vai poder olhar pra cara do Regenerator. Que legal, velho. Isso eu quero muito ver. Quero ver. Vai, dá um tapinha. Ah, antes precisava dar facada pra ele começar a se mexer, não? Mano, isso aqui é uma grande... É um grande mistério, né, do jogo esse negócio aqui. Porque aparece no Resident Evil 5 a mesma coisa. Não sabe se tem um corpo aqui. Eu acho que não é um corpo, né? Mas talvez alguma parte do próprio Regenerator que fica aí se balançando inteiro. Aí depois da facada... Ele para, viu? Ele morre. A gente acabou de matar o negocinho. Peguei tudo aqui. Pegamos tudo daqui, então. Ou falta aqui. Munição de shotgun, né? É. Tudo certo? Tudo certo. Agora a gente corre pra cá sim. Ai! Não rola o glitch. Não rola o glitch. Caraca, tiozão. Mas tu é feio, hein? Mas tu é muito feio. Ai. Acabou as balas, né? Vai ser assustador ver ele se rastejando pra cima da gente. Ó. Falou. Que bicho bizarro, velho. Não, hein? Vai na faca, então, seu trouxa. É, isso aí. Tu vai morrer na faca uma vezinha? Por que não, né? Não, né? Será que é mais rápido assim? Aqui dá pra testar a facada, né? Quantas facadas dá pra dar pra um minuto? Ó. Às vezes não pega, tá vendo? Trilha sonora. Pera a cabeça. Não pode dar muito na cabeça dele. A boninha. Ai, bati no... Doeu pra caralho, meu dedo. Puta que pariu. Ah, meu dedo. Ai, caraca. Nossa, que mãozada que eu dei. Ah, velho. Seu maldito. Caraca, que dedada que eu dei agora ali no negócio. Eu não tenho uma arma que dá mais dano nele pra sentir a dor no coração desse maldito? Ai, meu dedo, velho. Eu vou ter que recarregar esse negócio aqui de qualquer jeito. Trouxa. Ai, caraca, velho. Eu dei uma dedada na mesa, bicho. Foi na quina da mesa. Batei o controle, só que toda a força foi no meu dedo. Caraca, bicho. Ainda bem que não foi só na unha. Se tivesse sido só na unha, daí eu tava lascado. Bom, então, beleza. Eu tive que fazer aquele cortezinho de sempre, né? Pra quem ainda não entender esse cortezinho... Tá, eu já expliquei muitas vezes esse negócio, né? Não precisa mais, eu acho. Pra quem não entendeu o lance do cortezinho, assiste os primeiros vídeos. Assiste a série, tipo, o primeiro episódio, o segundo episódio, o terceiro episódio. Daí sim, vocês vão entender, porque eu fui comentando no decorrer, né? Ah, aqui dá pra ter uma ideia do que tem, ó. Esses sacos são cheios de linguiça. É isso. Saco de linguiça. Se alguém já teve algum mistério quanto a isso, descobrimos. Caraca, ainda tem essa parte do jogo. Nossa. É porque eu soltou... A parte da ilha dá pra passar tão rápido, mas tão rápido em speedrun, que às vezes eu até esqueço que ela é bem mais comprida do que realmente parece. Uh, delícia! Delícia de no escopo errado. Maldito! Ah, eu queria tanto acertar os dois. Ah, acertei os dois! Tô até na dúvida agora que eu tô fazendo mesmo. Ah, eu já vi! Ah, pra aparecer o... JJ. Ô, JJ, vamos fazer o seguinte. Eu dou 10, tu me dá 20. Fica de boa aí, pô Eu sei que tu vai morrer pra dois tiros Fica tranquilo Cadê o bundão? Ah, o bonitinho vai aparecer ali, é sério Ah Ai Ah, que lindo Para de jogar suco Tá ligado? Dez passos pra trás Um, dois, três, quatro, vira Pum Estou jogando Red Dead Redemption Enviar Ó, agora eu tô com muito medo De dar facada pra esse lado de cá, velho Ah, mas que merda Estourei meu dedo na parede Na parede não No negócio, agora eu tô com receio Somente um bundão aqui, não tinha? Que? Ai, ai, que isso, que isso, que isso Que? Eu taquei granada em mim mesmo Parabéns Você checa aqui Depois checa aqui Não era assim que funcionava? Cadê o carinha do cartão? Ah O que que eu tenho que fazer? Tá Eu lembrava o carinha Ah, é depois que tu aperta um botão, né? Que aparece o cara do cartão Aí, ó Aparece o bradezão do cartão Que ele costuma aparecer aqui embaixo Aí, ó Aquilo ali que tá com cartão Por que que eu tô dando tanto cheiro assim de Magnum? A gente pode A gente pode 50 de firepower na cara dos malucos Que loucura, né? Ah, mentira, né? Tá de sacanagem, né? Ah, mentira, né? Bom, acho que morreu todo mundo Tá, eu preciso da minha pistola Não vai dar certo ficar gastando tudo aqui, não Esqueci de pegar seu dinheiro, rapaz Não que seja muito necessário, né? Bom, aqui a gente já apertou Eu acho que não precisa apertar de novo Tá um bundão ali Ai, ai Nossa, que susto, velho Tá tirando, brother Não, vai pra lá Tá louco Vou aproveitar que a gente tem bastante flash E elas vão ser inúteis aqui pra frente Vamos, Dalian Último botão E aí a gente já pode cair fora daqui Ah, aquele primeiro botão não funcionou A gente vai ter que voltar ali rapidão Mas dá nada Já é meio que caminho, já Já facilita um pouco a vida Ó, eu tô com muita mania de ficar virando pra lá, né? Por isso que vez ou outra eu vou lá e dou uma dedada na mesa Olá, rapaziada Ah, poxa A gente até mandou os colaterais legal, mas o que adianta? Fica nascendo o plago o tempo inteiro Agora a gente vai pegar a Ashley E isso é um problema Na verdade não é, não Tamo bem, vai Vinte e seis balas Trinta e cinco Feito Bom, vou pular essa cutscene É hora que o Sadler vai lá Dá um pisão em todo mundo Tá tudo certo o que tem aí Esse aqui é o penúltimo miojão que vai aparecer A gente pode conversar com ele pra ver se dá pra pegar mais bala Não vai dar pra recarregar o rifle Porque ele já tá no máximo Tudo bem até aqui As armas aqui não tem como descarregar ela sem querer Assim, por assim dizer, né? Ah, eu tava no lugar certo Peraí, tem um play-up pra killer set Que eu acho que é de capacidade que a gente deixou, né? Isso, ó Ganhamos quatorze balas então E é isso Não tem mais turn-up nenhuma Tá tudo no máximo já Bom, se a gente tivesse a Mind Trolly agora Ela fazia uma grande diferença no No bradesão, né? A gente poderia comprar também facilmente A gente vai acabar com o Saddley em dois segundos Mas aí vai perder muito da graça do jogo Eu acho que... Assim tá bom Parece bem legal de passar dele assim Ali tem um papel É aquela coisa Se você ficou interessado no jogo E nunca tinha, sei lá Provavelmente você já jogou Resident Evil 4, mas Caso por algum motivo Você esteve dentro de um buraco Nos últimos anos Ai! Ai, caraca, boa Cara, é muito louco Eu sempre achei meio roubado Caraca, o outro aqui ainda tá cego Tadinho 3 horas O coitado ficou cego Vamos por aqui Porque A gente pode pegar uma munição de Magnum E também uma erva vermelha Como eu tava falando Se você por algum motivo Nunca jogou Resident Evil 4 Ou nunca Viu a história do jogo Tem duas séries aqui no canal Na verdade Várias séries no canal Que eu mostro a história do jogo O 100% Por exemplo Que a gente fez aqui Mostrei a história do jogo completa E também tem o Resident Evil 4 Remake Que daí Tipo, é o que eu recomendaria Você assistir Porque nele O jogo tá tipo Gráfico absurdo Com o mod que tem Do jogo Que fica com o gráfico absurdo A gente Jogou também Com dublagem em português Dublagem feita por fãs E daí você pode assistir também Só jogar Resident Evil 4 Remake O nome da série Não é porque o jogo é o remake Mas sim que a série é o remake Sabe? Foi tipo a melhor Série Em quesitos gráficos E de imagem Que eu já fiz aqui no canal Ah, legal Legal o botãozinho Bom, agora a gente tirou A plaga da Ashley E podemos prosseguir Caraca 14 mortos Tá, maluco, hein? Morremos muito, né? Vamos combinar Agora a senhora está sem plagas Como é que a senhora se sente? Hum? Você tá meio apavorado Eu acho Preferia com plaga É pra cá Ou aqui eu tô voltando Pra cá Às vezes a gente perde um pouquinho a noção De onde a gente tá no No VR No VR Deixa eu pegar a minha faca É isso que eu queria Pô Bom, beleza Meujão Não tem nada pra ver contigo É o nosso último encontro Espero que você fique feliz Daqui pra frente Eu sei que você tem outros clones Por aí pelo mundo E você vai ficar vivo Apesar de todo mundo falar Que você não vai ficar vivo Você vai ficar vivo E agora é a hora, rapaziada Hora de salvar A vila Hora de salvar o mundo Chegou o grande momento Descer a facada no olho Desse bosta Toma, facada no zóio Facada no zóio Facada no zóio É, eu não vou ficar apertando o X É muito sem graça Ó, vê a ceninha assim Ó, que cinema legal Era melhor ter ido ver o filme do Pelé Vai, mostra o zóio Mostra o zóio Vai Onde vai ser? Não, não bate o pé Não bate o pé Isso é tudo que a gente não quer Quando ele bate o pé assim Ele fica muito nervoso Pega a granada Meu Deus Morremos? Eu acho que a gente morreu, hein Explode? Obrigado Sei que não explode hoje Uh, delícia, hein Ai meu Deus do céu Ele já levantou Corre Ó Oi Bom, vou começar com o rifle Senão vai ser muita apelação Com o rifle já é Cara, vamos tentar na faca Vamos Ó, chocou Mostrou um olhinho Ai, vai Não Por que que não pegou? Nossa senhora Ele dá muito pouco dano Quando a gente tá com esse negócio Pô, pelo menos não bateu o pé Tá tudo bem Vai Esse olho seu é Que miséria é essa? Eu tô com muito medo da facada agora Nossa, ele tem uma vez no olho dele Vocês viram, né Caraca, essa faca tá com problema Ó, pessoal Eu usei a faca boa ali na Aida Pra salvar a Aida E sobrou só a faca ruim agora Isso, dois pezinhos pra frente Mas seu olho aqui já foi Uh Ó, 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 ó Mas seu olho Ah não Aí, ele bateu o pé Ele bateu o pé Aí, lascou Quando ele bate o pé assim Ele vem muito puto pra cima da gente Posseira, o nariz logo na hora errada, né Mas ele vai bateu o pé Quê? Ele ignorou o rolê Agora deu ruim Ele ignorou a granada Maluco grosseiro Para de ser grosseiro assim Tá tudo bem aí? Aí deu ruim, né Bom, beleza Vamos usar algumas coisas aqui Que a gente tem disponível Conhecer mais o mapa Aqui ele tá quase morrendo já Olha, ele tá muito puto Ai, esse aqui vai ser legal Ai Vou dizer que a gente coça o nariz Aqui, bem de boa, tá ligado? Quê? Um tiro só? Corre! Ui Quê? Eu acertei o comando Nossa, seu pulão É muito legal, cara É muito mentira Beleza, agora só tem os olhinhos de trás Pra gente acertar Opa! Falei que na faca é bem mais fácil No VR Deixa eu virar aqui assim Boa Vem, vem Só que é assim, ó Que assim a gente não erra Né? Assim, ó Deixa eu dar facada nesse aqui Explode Explode, explode sim Ou se explode Quase não tomei dano Polete roubado O olhinho aqui de trás abriu Vai! Oh, não é que deu, velho Uh, vamos matá-lo na faca, então Será que... Oi, Aida Aparece logo aí, filha Você é print ways Vamos lá, né Ah, não deu Não dá pra esquivar desse daí É muito difícil Mas é complicadinho esquivar Bom, vamos enfrentar ele logo, velho Aí, bundão Tá, vamos usar a magna A magna vai ser, tipo, dois tiros Por isso que eu tava evitando usar, tá Tirar assim, ó Total desrespeito Na sua pessoa Viu lá? Usa isso Bom, agora a gente pode brincar um pouco com ele Antes de usar a Rock's Launch, né Obviamente que eu vou usar porque eu quero ver como é que vai ser Enviar Tudo novo, rapaz Só dar uma liberada de espaço aqui Não posso usar Sacaram por que ele já fica mostrando um olho assim já? A gente já tomou muito dano já Uh! Tchau, Sadler Ai, cara Ó, dá pra levar comigo o negócio agora Ó, dá pra dar zoom também Até mais, Sadler Foi ótimo te conhecer, tá? Fica bem, ouviu? Ó Será que daria uma boa também? Assim? Ai, cara Muito bom Cadê o dinheiro? Bom, agora tem tempo Nossa, eu quero só ver como é que vai ser o jet ski, hein Tinha até esquecido já que tinha tempo Tô aqui mó brincando Mas o tempo sobra, tá de boa Tamo na paz Tô animado Vai tudo explodir, guria Vamos fugir Vamos correr Não dá pra voltar Se a gente tentar voltar Mostra a ceninha Dá umas pedras caindo Tchau, miojão Foi ótimo ter te conhecido A gente ali tá vindo? Aqui a gente nem precisava pegar a ash Até nesse momento, guria Nessa distância Tu acha que eu tenho o que? Um binóculo? Ó, que legal O bagulho fica amarrado aqui Que massa Olha a chavinha que bonitinha Sim Melhor a física, né? Vocês viram? Vai de carro que eu vou de motinha Nossa, velho Ontem o YouTube... Ó, segura aqui Uhul! Isso aqui é muito da hora Nossa, que legal Que bom que eles fizeram isso aqui em VR Ah, que delícia Como é que eu faço pra dar a piruleta? Eu quero muito dar a piruleta Ah, acabou o tempo já Peraí, peraí Acabou o tempo, calma Então beleza, pessoal Vamos lá, continuando Deixa eu pegar Ai, peguei Tô no controle Sem as mãos, hein Uhul! Meu Deus Será que se eu... Ah, como eu queria dar o... O flip, velho Peraí, cortaram parte? Só teve uma rampa até agora? Ah, não Tá certo, tá certo A gente tem que apertar os dois gatilhos Pra correr mais rápido Boa Ah! O jogo tá travando Não dá dessa, jogo E eu morri Eu bati, velho Ah, que merda Mais uma morte aí pra conta O legal é que não mostra a gente se explodindo na parede, né Eles colocam como se a bomba tivesse explodido Bom, mas é legal Vou apertar todos os botões aqui Até eu conseguir Fazer esse negócio Flipar, mano Eu preciso fazer esse negócio flipar Eu tô tentando pular Segurei Segurei Beleza Agora já dá pra dar o turbo logo de início Só que realmente tem que virar benzão assim pra virar Ó Joga com força mesmo Pra virar com delícia Ah Qual botão que deve ser pra flipar, mano Deixa eu ver Se eu apertar os dois Ah, eu fiz foi quebrar o jogo aqui Ah, eu tô tentando flipar Eu tentei, eu tentei Ah Eu tava sem acelerar, velho Eu sabia que eu tava errando algum botão Tipo Pera, eu tô apertando só dois botões Tem que apertar mais dois Tem que ficar com os quatro botões segurados E eu ainda tava tentando dar o flip Então eu tava errando Tipo Apertando X Triângulo aqui Por isso que abri o mapa e tal Tudo porque eu queria flipar no VR Será que eles tiraram o flip? Pra quem não tá ligado Tem como você flipar no jogo, né Você manda um Um back flip Sabe? Um negócio aqui É bem legal Agora eu tô com o turbo Tem que segurar os dois gatilhos O botão já tirar pra Dar o turbo Ah, eu desisti de flipar Não consigo Realmente não tem comando pra isso, eu acho Triste, triste Se vocês descobrirem alguém que flipou Me conta Eu não tô conseguindo, não Nossa senhora, como é que eu não morri? Vamos dizer que a sensação não é uma das melhores Tá totalmente parado e nessa velocidade Mas é muito legal Parece que eu tô muito rápido Que dizer, éramos o jogo Rapaziada Olha que a Disney Que estourada aí Mais uma das Se liga Vamos ver como é que vai ser Ali, Leon Ali, ó Onde você está? Bem aqui, ó Vem 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 aqui Vem aqui Parece uma ótima ideia A missão foi aprovada Certo, Leon? Não, não Não, eu ainda tenho que levar você à casa Segundo Então, quem foi essa mulher, de qualquer jeito? O que você disse? Vem aqui, me diga Ela é como uma parte de mim Que eu não posso deixar Vamos deixar isso Ó, cortaram a parte que ele Que ela chama ele pra sair, tá? Cara, esse tipo de censura Eu juro que eu não entendi Eu juro que eu não entendi Porque dá pra entender De tantas formas, tá ligado? De forma inocente E se alguém for muito cabeça ruim Dá pra pensar de forma, tipo, né? Mesma coisa quando o Leon fala Da queda dela lá no Regenerator Que também foi cortado No Regenerator, não No Iron Maiden Que falou que ela ia cair bem Por conta da bunda dela, né? Ele comenta isso daí É uma piada super Eu acho ok Deixa aí nos comentários o que você acha Algumas das censuras eu achei meio besta A censura do jogo mesmo ali Da mão do Leon Achei super ok É... justo até Mas esses daí eu achei meio, tipo, caramba Quem foi que censurou isso? Tipo, o jogo é pra menores de 11 anos de idade? Como é que é? Eu não entendi Tipo, em questão de... Ah, apesar que... A quinta série Desperta até em quem é mais velho também, né? Não tem o que fazer Vocês me viram jogando esse negócio Mas é isso, mano Bom Coisinha boba Eu acho que... Bom, tanto faz Não muda em nada Né? Eu só achei meio, tipo... Né? Nos dias de hoje faz sentido Os caras tomarem cuidado com tudo Principalmente por ser do Facebook Sabe como é o Facebook, né? Mas então, pessoal Muito obrigado a todo mundo que assistiu essa série Que acompanhou Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi bem trabalhosa de gravar, realmente Eu tô até com saudade de saber Como é que é gravar sentado Numa boa Camerazinha me pegando sentado Sabe? É... editar em poucos minutos Esse daqui é bem mais complicado de editar o vídeo Bem mais tenso de fazer todo o processo de gravação Eu gravo aqui, passo o PC Depois renderizo só o áudio Porque a gravação daqui Ele não serve no editor que eu uso Então eu tenho que pegar só o áudio Depois eu tenho que sincronizar tudo e tal É um processo bem mais complicado Tipo, parece que eu voltei uns 10 anos atrás Na época que tinha que fazer isso Hoje em dia Eu otimizei tudo pra não precisar mais fazer isso Mas nesse jogo aqui eu tive que fazer De qualquer forma Eu acho que eu consegui uma boa qualidade pra vocês Uma boa experiência Eu queria agradecer muito de coração A todo mundo que acompanha essa série aqui Que assistiu o primeiro vídeo Ajudou muito o canal de verdade Por mais que ultimamente esteja bem difícil De conseguir ainda manter o canal bem saudável Com visualizações, etc E eu acho que ainda tô conseguindo Ali, esse jogo aqui com certeza ajudou muito O apoio de vocês com certeza ajudou demais Eu espero que vocês continuem acompanhando os outros vídeos Vai ter coisa muito legal aqui no canal ainda E... é isso, né? Vamos ver aqui agora pro LASCA Isso daqui pra ver o nosso resultado 11 horas 16 mortos Duas só no negócio Matamos quase mil inimigos Hit ratio de 80% Fora dos tiros que eu ficava dando à toa, né? Liberamos a Matilda Quem já jogou com ela Muito legal o treino de tiro Gostei demais E também a Rock Launcher Infinita Custa um milhão A gente liberou a roupa do Leon e da Ashley Realmente vai ser muito útil essas roupas aí, né? Também tem o da Ada Então quer dizer que vai ter o modo da Ada Legal E liberamos o modo profissional Que isso? Negócio dourado Que da hora Vou colocar Vizinho Corno Tem que ser, né? É o correto a se fazer Máquina de escrever dourada, cara Que legal Bom, aqui tá a abertura de novo Só quero ver só se vai ter Como jogar com... Obviamente vai ter como jogar com as armas infinitas e tudo mais Ó, tem como praticar num negocinho de tiro No stand de tiro Dá pra dar um new game Aqui será que dá pra mexer naquelas cutscenes? É, não dá Aqui fala da cutscene, mas é os... Os comandinhos que tem no meio da cutscene, né? Tem como tirar, se quiser Loucão Aqui tem as cutscenes do jogo, né? Os créditos, na real Vamos dar um new game aqui pra ver New game plus Apareceu Ah, o new game plus é obviamente o da gente aqui, né? Continua no modo normal Joga de novo o jogo Com as mesmas armas Que é legal Mas não tem o modo da Ada, pessoal Não que eu esteja vendo Não tem modo da Ada, não Aquela roupa da Ada é na cutscene, né? Que vai liberar É isso aí, então Bom, pessoal É isso O próximo vídeo a gente tá de volta Provavelmente Eu vou trazer alguns vídeos a mais aí Antes de lançar o GTA San Andreas E o... Eu pretendo... Como eu tava falando antes, tá? GTA San Andreas Remastered Eu quero fazer série E também depois eu quero fazer do GTA 3 Que é uma série que falta no canal E agora, obviamente, vai ser perfeito Pra jogar com ele No Remastered, né? A gente só tem que ver se vai ter legenda Esse é o problema Tomara que eu lancei mod de legenda Pro GTA 3 Se eles não fizerem já com legenda Rockstar é foda, né? Mas é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau